Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas fim novamente Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente Nós estamos diante de Ti, Senhor És bem-vindo neste lugar, Senhor Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas fim novamente Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente E se eu passar pelo fogo, não temerei na Tua fumaça de glória Eu entrarei longe dos santos, dos santos Não sei mais viver O rei já pisou o santo dos santos Em outro lugar, não sabe viver Onde estiver, clamar pela glória A glória, a glória, a glória é de Deus A glória é de Deus, a glória é de Deus A glória é de Deus, no santo dos santos Em outro lugar, em outro lugar, não sabe viver Onde estiver, clamar pela glória, a glória é de Deus Glória é de Deus Ouça pela glória, a glória é do Senhor Ouça pela glória do Senhor Glória Diga que Ele é santo 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 Fados 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 Se você pode, diga comigo nessa noite assim Deus, tu és Não, bem forte Tu és Justo, perfeito e fiel Quem crer nisso? Vamos rovar com bastante alegria nessa noite Mas vamos lá Deus, nos prostramos aos teus pés Declaramos que tu és Justo, perfeito e fiel Deus, nos prostramos ante a ti Pra rendermos o louco E a nossa adoração Te amamos Te amamos Pra sempre É teu o nosso louvor Bomboso Bomboso Vivemos pra te adorar Nós vivemos pra te adorar Deus, nos prostramos aos teus pés Preparamos que tu és Deus, justo, perfeito e fiel Deus, nos prostramos ante a ti Pra rendermos o louvor E a nossa adoração E a nossa adoração Nós vivemos pra sempre Nós vivemos pra te adorar Nós vivemos pra te adorar Nós vivemos pra te adorar Te amamos pra sempre É teu o nosso louvor É teu o nosso louvor Nós vivemos pra te adorar Nós vivemos pra te adorar Nós vivemos pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Nós vivemos pra te adorar Nosso querido irmão Tiago Pereira Vem pra cá Tiago em nome de Jesus Esse aqui é abençoado Cante comigo Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Cante Por mais que seja A situação O controle ainda está Cante Aleluia Choro Choro duro Uma noite Mas a alegria Eu creio Aleluia Cante ao Senhor bem alto Choro duro Uma noite Mas a alegria Aleluia Eu creio Eu creio Aleluia Cante Ainda Que a figueira Ainda Que a figueira E o produto da oliveira Me dá Me alegrarei Aleluia Nessa noite Nessa noite Deus está fazendo algo novo Na sua vida Você crê Você crê Que Deus está fazendo algo novo Na sua vida Então cante bem alto Ainda Ainda Aleluia 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 Eu tenho um Deus. Como é que é? Essa luta me mata. Desespero me toma. Por mais pressão. O controle ainda está. Choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Você que está me ouvindo aí, cante. Choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Eu creio, mas ainda não começa. Oh, aleluia. Eu quero que você nessa noite, pegue uma pessoa que é só ao seu lado aí agora, pegue uma pessoa que é só ao seu lado aí, e fique de frente pra ela nessa noite. Eu quero que você levante as duas mãos dela lá em cima, eu quero que você tenha contato com essa pessoa. Eu quero que você tenha contato com o teu irmão aí agora. Eu quero que você tenha contato com ele, porque nós vamos clamar nessa noite. Enquanto os instrumentos vão tocando aqui, eu quero que você clame com ele agora, ore por ele agora. Eu quero que você fique de frente pra ele, porque você vai direcionar a palavra a essa pessoa, que está na sua frente agora. Palavras de maldição estão sendo quebradas nessa noite. Palavras de maldição estão sendo quebradas nessa noite. O inimigo não vai te parar, o inimigo não vai te parar, o inimigo não vai te ver depressivo. O inimigo não quer te ver dentro daquele quarto escuro. Muito pelo contrário, ele quer trazer pra você hoje luz. A luz que excede do Espírito Santo. Hoje, nas casas que estão me vendo aí agora, você que não tem coragem de vir aqui, porque a depressão não consegue te deixar no nome de Jesus agora. Eu estou decretando a falência do inimigo dentro da tua casa. Em nome de Jesus, Espírito Santo, entra nesse quarto agora, nesse computador, nesse celular, que está me vendo agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, isso decreta pra vida dele. Senhor, abençoa a vida dele, abençoa a casa dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje, em nome de Jesus, Deus vai fazer algo novo pra você. você crê nisso? Então levanta a mão do teu irmão e fala assim, meu irmão, dá o seu maior glória a Deus hoje. Dê o seu maior glória a Deus hoje. Dê o seu maior glória a Deus hoje, se você está aqui, crendo que Deus vai fazer algo por você. Amém? Aleluia, só o menor pra mim aí. Quem é do manto aqui, quem é do mistério, dá o glória a Deus. Eu vou dar lugar nessa terra. Vamos lá? Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja, no campo de batalha, quem sabe canta? Jesus, como é que é? Nunca perde a peleja, no campo de batalha, ponta pra cima, ele venceu a serpente perigosa, como é que é? E as nações, virão seu grande poder. Levanta suas mãos pra cima e minha ponta. Toda a glória, o Nazareno, como é que é? Toda a glória, ao lírio dos vales, rei dos reis, ele é a estrela da manhã, Jesus é rei dos reis, a estrela da manhã. Vamos lá, Marquinho, vem comigo. Vamos lá? Jesus, cavaleiro do céu, no campo de batalha, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja, no campo de batalha, ele venceu a serpente perigosa, e as nações, virão seu grande poder. Levanta a mão e canta! Toda a glória, a Jesus, o Nazareno. Atenção do céu, no campo de batalha, o Nazareno do céu, O Nazareno do céu, E Deus te prometeu Vou abraçar a boca agora e por isso Essa é a voz Que tá com a história E vem descendo agora E se você morou E Deus te prometeu Vou abraçar a boca agora e por isso E a luz do céu E Deus te prometeu E as nações Entendeu que hoje é noite de guerra Então levanta a mão e canta Toda a glória O diabo não vai parar Nossa adoração O diabo não vai parar a adoração Levanta a mão e canta Ei, ei Deus rei Aleluia Vamos lá Desceu Mas desceu o varão Esplandecei Lá da glória Glorificado Ei Olho de fogo Sapato de fogo Olha aí o relogo Mas desceu Miguel Arcanjo de guerra Lá do céu Divisa de fogo O varão de guerra Ele desceu na terra Olha a divisa de fogo O varão de guerra Oh Ai, ai Divisa de fogo O varão de guerra Ele desceu na terra Aleluia Vem comigo assim, ó Ele parte é o general De Jeová Você tem que aprender Você tem que adorar Em uma bola de fogo Lá que descerá Se você ver com os dirigidos Tu vai contemplar Vai Mas desceu o varão Esplandecente Lá da glória Vai Ai, 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 ai Olho de fogo Sapato de fogo Olha aí o relogo Sol maior pra mim Sol maior pra mim Sol maior pra mim Aleluia Sol maior O homem da mão furada Tá passando por aqui Vamos ver que é Vem, vai Levanta a mão O homem da mão furada Mas ele tá passando por aqui Ei, me sinta Sua igreja comigo O homem da mão furada Ele tá Ai, 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 ai Oh, oh E sinta ele aí Ai Levanta as suas mãos aí Porque eu vou profetizar Toda inveja preparada Com a tua vida Jeová hoje vai quebrar Se eu fosse você Larga a cabeça A mão pra cima Jeová tá distribuindo vitória Se você quer dar o glória E vai O homem da mão furada Tá passando por aqui Eita Sinta ele aí Ai, ai, ai O homem da mão furada Ei, ai, ai Sinta ele aí Eu quero ver se você sabe comigo assim, ó Barreira 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 Não há barreira Ei, ai, ai Barreira Não há barreira O anjo desfaz a barreira E o crente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira Só menor, só menor pra mim Só menor Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Vem cá, meu filho Vem cá, vem cá Eu tava lá no meu Rio de Janeiro Lá no meu Rio de Janeiro E o pastor falou assim Pra mim, Thiago Esse negócio de rodagem Pular não é de Deus Eu falei, como é que não? Olha pra minha igreja Lá no mundo A gente ficava até 5 horas da manhã Cheio de cerveja Cheio de cocaína Deus te lavou Te limpou Te colocou o sangue dele Você grana essa palavra Não salva ele essa noite E canta por mim no baixo Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Segura aí Segura aí Olha pra mim aqui, ó Mas que que tem Se eu adoro assim Que que tem, amor? Que que tem Se a Getsemane adora assim É, amor? Que que tem Se a gente adora assim É melhor eu pular aqui Do que ela Passa a boca aí É, amor? É, amor? É, amor? Levanta as mãos do seu irmão Lá em cima Eu já passo As duas mãos Lá em cima 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 Pega assim no seu irmão Eu já passo pro nosso pastor Pra ele continuar dando Direção oculto aqui As duas mãos Lá em cima Lá em cima Lá em cima Pega a velha aí Tudo que o diabo quer Tudo que o inimigo quer É tirar de você Essa alegria Esse sorriso Só que em nome de Jesus Nós somos crentes Em Deus Acreditamos na presença Do Espírito Santo Levanta a mandeira aí E fala assim Meu querido Grita pra ele E fala Meu querido Hoje a gente vai Dar lugar nessa terra Pega na mão dele Levanta a mandeira aí E fala assim Ei Fala Ei Fala pra ele Satanás falou E disse que ia te parar Agora só de raiva Levanta a tua mão E começa a adorar Satanás Ele falou E disse Levanta a mão aí Agora só de raiva Levanta a tua mão E começa a adorar Deixa o menino Desce o menino Desce o menino Então deixa o menino Vem Desce o menino Só de raiva A palavra a Deus A palavra a Deus aí Aleluia Glória a Deus Aleluia Te amo Deus Sua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade De Deus Tua doce voz Que me guia Em meio ao fogo Na escuridão Sua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade De Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade De Deus Eu cantarei De Deus Eu cantarei